Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. É nóis! Bora já, rapaz! Bora arregaçar os caras, viado. Quero nem saber, mano. Então, tipo assim... Nossa, já começou como? Com um snipera na mão. Oi. Tá não, essa beta agora é só PS4. Ah, com... Sério? Mano, que viagem... Nossa, minha sensibilidade tá muito ruim, véi. Minha sensibilidade tá muito ruim, véi. Matei, não. Deixa eu mexer isso aqui, ó. Porra, tá no 3, mano. Vou pôr no 13 pra ver o que acontece. É, dá uma segurada aí. Ou, tá bonito, né, véi? Eu peguei pistola em equipe, não sou bull. Ai! Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Então, o som tá baixo pra vocês? Porra, aqui tá alto pra caramba, véi. Porra, mano! Eu tava parado, velho! Eu tava parado, velho! Vai, eu confio. Eu confio, eu confio. Ó, ele tá na esquerda, em cima da casinha. Vai, vai, vai. Vai que é sua, vai que é sua, vai que é sua. O outro tá lá atrás, ó. Você acerta de boa. Acerta de boa na cabecinha. Não! Caralho, viado! Aí sim, aí sim, aí sim, aí sim. Top. Tem um parado. Pega o do meio. Foi só uma de deagle na testa, mano. Mano, olha essa delícia dessa deagle, véi. Meu Deus. Ô, o som das armas tá muito bom, véi. Eu tô impressionado. Depois, depois, depois. Depois que terminar a partida, você põe. Essa deslizadinha é bem... Tô mudando aonde? Ô! Ó, agora é deagle. Agora é comigo. Agora é comigo. Segura. Ah, agora eu entendi como é que corre. É duas vezes. Bota a cabeça aí pra mim. Safado. Bom, talvez tenha na versão final, né? Aqui, pelo menos, não tá tendo, não. Rapaz. É só mandar a balinha na cabeça. Batei. Eu já sei como é que é aqui, ó. Sobe no pneu e mete balinha. Quer ver? Fala, safado, ô. Uh! Então, eu tentei, mas não dei conta, não. Ó, sobe no pneu. Puxa a mira. Não tem ninguém. Agora a gente avança. Calma, calma. Tá na escadinha aqui, ó. Cara, o jump shot é bem... Não tem jump shot, basicamente. Top. Subiu, teve gente subindo. Teve. Eu acho. Oh! Celo da puta! E não tem mais. Um foi pela esquerda, um foi pela esquerda. Oh! Mentira! Tá aí, tá aí, tá aí. Matei não, matei não. Boa, boa, boa. Cuidado, cuidado. Tá direita aí, sua. Aí, ó. Achou. Uh! Boa, 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 boa. Caralho, viado! Ele vai tá aí, ó. Boa! Top, 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 top. Cuidado. Os dois foram por lá, ó. Tem um por cima, tem um por cima. Tem um por cima. É, tem um por cima. Tá aqui. Aqui. Top! Boa, 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 boa. Eu acho que não tá chato, né? É có de novo. É có de novo, caralho. Caralho! Tá no... Porra! Tá no single, velho. Eu achei que tava no full. Tô acostumado a correr que nem um retardado. Caralho! Caralho! E essa arma aí, mano? Porra é essa, velho? Caralho! Eu tinha dado um tiro nele. Tinha dado um tiro nele. Legal, mas não era amanhã? Eles liberaram mais cedo. Era amanhã mesmo. Nossa! Vou dar um tiro de... De bazuca, velho. Já vou começar a como? Dando um tiro de bazuca aqui. Tô! Caralho, velho. Cheguei, 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 cheguei. Opa! Posta! Matei não. Matei não, matei não. Boa! Eu dei hit nos dois, é. Não, não, não. Ela não é single, não. Mas tem o modo single. Mano, já vou fazer o quê, ó? Calma, 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 calma. Mano, que porra é essa, velho? Nossa, o recorde das armas é insano, velho. É absurdo, cara. Eu tô amando isso. Ó, tá acabando o tempo do negócio. Mas, cara, o gráfico tá muito bom, velho. Tipo assim, não tenho o que reclamar, não. Do gráfico. Mentira! Toma, safado! Cadê o segundo? Boa! Nossa, eu dei mó tirão na cabecita, velho. Passou um correndo pra esquerda. Vai pra casinha. Tá os dois aqui, na real. Mentira! Mentira, mano. Os dois tão lá no canto. Tomei uma dosada na cara. Nossa. É, eles tão aí. Eles tão aí nessa casinha aí, ó. Atrás da casinha. Isso. Tem um que tomou um tiro de doze na testa. Tá com pouquíssima vida. Caraca! Ó, tem outro na frente. Você viu? Boa! Boa! Boa, 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 boa. Eu acho que é a do japa mesmo. Uh! Eu dei muito tiro nesse cara aí, velho. Faquinha de arremesso. Topíssima. Cadê esse maluco? Nossa, eu errei, mano. Que bosta. O cara tava parado. Como tá o jogo, cara? Tô gostando. Tô gostando. Tá bonito. Os gráficos não tão bons igual a algumas das gameplays que eu vi, saca? Mas em comparação com os outros codes, cara, tá uma delícia. Tá, tipo, muito bonito mesmo. Eu acho que talvez no PC deve ficar, assim, incrivelmente melhor o gráfico, saca? Não sei se é porque meu PS4 é um antigo. Mas as armas estão muito boas. O feeling das armas, o som também tá incrível. O corpo tá sem o japa agora? Tô, tô sem o japa. O japa foi editar um vídeo. Qual que é a secundária aqui? M19. Com MP7. O japa foi editar um vídeo e depois ele volta. Ah, já ganhou duas seguidas, já. A gente... Não, a gente ganhou três. E perdemos uma. Nossa, mas não é possível. Mentira! Gente, jumpshot não funciona muito bem, viu? Eu acho. Eu acho. Não testei, assim, 100% não. Mas a impressão inicial é que não funciona muito bem, não. Nossa, velho. Tomei muito dano. Bite bait. Boa! É nóis. Ser ruxado de sniper, mas é... É possível. Não me mata, por favor. Vamos dar um reload aqui que eu quero matar esse cara com a mira. Mentira! Porra! Tá achando o quê, mano? Não foram por aqui, hein? Foram pela esquerda. Ó. Opa. Top! Essa 12 tem uma distância que ela mata com uma bala e tem uma distância que não. Eles dão uma arma aleatória pra você. Vai subir aqui, certeza. Pode subir, meu amigo. Não! Nossa! Boa, teammate! Conseguiu segurar bem ali, mano. Top, top, top. Ih, tomou pelas costas, velho. Mentira! Nossa! Meu Deus! Olha isso, velho. Ah, não. Eu não dou conta de jogar assim. Bem possível. Que isso aconteça. Nossa, não morre não, capeta. Sai, 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 sai! Capeta! Nossa, mano! Ano! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.